Deputado André Moura. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiro Presidente, antes de tratar do assunto que me traz à tribuna, que é exatamente o Mais Médico e Mais Saúde, eu quero aqui me somar ao pronunciamento feito pelo deputado Antônio Lima em relação à importância de votarmos a PEC 300 por uma questão de segurança pública para o nosso país e para que esta comissão que será criada possa já debater no Senado a questão da PEC 300. Precisamos votar em segundo turno, que é um anseio, uma expectativa de todos nós, tenho certeza, brasileiros que clamam por uma segurança pública de melhor qualidade. Mas, senhor Presidente, ocupo a tribuna, enquanto líder do PSC, para trazer o nosso total apoio ao programa Mais Médico. E dizer que esse apoio que nós estamos trazendo é por conta do acordo que foi produzido na manhã de hoje, depois da reunião dos líderes da base entre o deputado Rogério Carvalho, que é o relator do programa Mais Médico, e o presidente do Conselho Federal de Medicina e o presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes. O entendimento que foi feito vai de acordo com tudo aquilo que nós esperávamos para poder trazer o apoio da bancada do PSC ao programa Mais Médico. debatemos hoje também pela manhã e aí participou dessa reunião também conosco o senador Eduardo Amorim, que é médico conhecedor e que após esse entendimento feito com o relator, o presidente do Conselho Federal de Medicina e o presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, também passou a apoiar, porque, acima de tudo, foi retirado na íntegra o capítulo quinto do projeto, que era, sem sobre dúvidas, o mais polêmico de todo o projeto aqui que nós estamos apreciando na noite de hoje. O entendimento alcançado significa um importante avanço por abrir perspectivas e compromissos relacionados a pontos nas áreas de financiamento e de recursos humanos do programa. Entre os pontos acordados está o compromisso que disciplina a necessidade da criação de uma carreira de Estado para os médicos a serem implementada em três anos. Isso era ponto fundamental e o PSC, a partir de agora, com esse entendimento que está sendo construído, nós entendemos que o programa deve ser não só chamado de Mais Médico, mas Mais Saúde, porque entendemos que o Mais Médico é um avanço, mas precisamos de mais investimento na área de infraestrutura, nos postos de saúde, das clínicas no interior do país, principalmente nos municípios de mais difícil acesso. Precisamos de mais recursos, precisamos da aplicação melhor desses recursos que chegam na saúde, principalmente para as pessoas mais carentes. Outro avanço que nós entendemos que é importante, que está naquilo que foi retirado do capítulo quinto, é exatamente a ordenação dos recursos humanos na área de saúde. Então, nós aqui queremos dizer do nosso apoio, a Mida Provisão 621, do Mais Médico, por Mais Saúde, debatemos a exaustão na manhã de hoje, hoje nos reunimos com a nossa bancada do PSC, escutando também a orientação do senador Eduardo Amorim, que é médico, que no primeiro momento, de forma correta, também era contrário ao programa, por entender que o programa não atendia aquilo que nós entendemos que é importante para a saúde, mas que agora, esse entendimento feito, produzido e construído com o Conselho Federal de Medicina, com o relator da matéria, tirando o capítulo quinto, permitindo que nós possamos aqui discutir a questão dos médicos, principalmente com relação ao registro dos médicos estrangeiros, vinculados ao programa Mais Médico, que ficará com o Ministério da Saúde, mas sob a fiscalização dos profissionais a cargos dos Conselhos Regionais de Medicina. A fiscalização ficará com os Conselhos Regionais de Medicina, e isso era... Senhor Presidente, uma questão de óbito, Senhor Presidente. Só para concluir, senador. Só para concluir. Assim, é que nós estamos em obstrução, deputado. Então, só para concluir, Senhor Presidente, Então, fica o registro dos médicos estrangeiros, fica vinculados ao programa Mais Médico, que ficará com a cargos do Ministério da Saúde, mas, para concluir, fica sob a fiscalização dos profissionais do Conselho Regional de Medicina. Então, o PSC apoia a matéria, por entender que Mais Médico é Mais Saúde, e, acima de tudo, por entender da importância dessa matéria, principalmente para as famílias mais carentes, mais humildes, que residem nos municípios mais distantes, mais longínquos do nosso país. Então, o PSC traz esse apoio. Depois de debater, discutir com toda a nossa bancada e sobre a orientação também do senador Eduardo Amorim, que é médico, por fundo conhecedor da matéria, Senhor Presidente.